Ô mulher, ô mulher Quem não fode chupa, quem não foda a xera que eu vou descer o suado Bota a xera, bota a xera, bota a xera Safadeza, sacanagem, ousa de sucessar Mas a novinha de hoje em dia parece profissional A novinha de hoje em dia parece profissional Ela desce na pica, sobe na pica, vai devagar Ela desce na pica, sobe na pica, vai devagar DJ DR da ZO, DJ DR que lançou O sonho das mena azada é o mesmo de todo dia O sonho das mena azada é o mesmo de todo dia Comer uma puta gostosa com roupa de ac existe Comer uma puta gostosa com roupa de ac existe Eu não quero saber eu vou tacar Eu não quero saber eu vou ter que tacar Se ela não for gostosa, a roupa que fez ficar Mas a branquinha eu tô comendo, a pretinha eu tô comendo A alta eu tô comendo, eu só quero taca, 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 taca dentro A baixinha eu tô comendo, a magrinha eu tô comendo, a gordinha eu tô comendo Eu só quero taca dentro, de foda eu não quero saber Eu só quero tacar coisa dentro, de foda eu não quero saber Quem não fode chupa, quem não fode chupa Piroca na boca elas falam que não matou Piroca na boca elas falam que não matou Quem não fode chupa, quem não fode chupa Vira a cara na boca, elas falam que não matou Quem não pode chupa, quem não pode chupa Vira a cara na boca, elas falam que não matou Mas eu nem te conheço, qual será a sensação? Safadeza, sacanagem, ousadia e sucessagem Safadeza, sacanagem, ousadia e sucessagem Ô mulher, ô mulher, ô mulher, ô mulher, ô mulher, ô mulher Vira a cara que apareceu o suor Pode vim, pode vim, pode vim, pode o movimento, o copal vai de grão Desce malhando, sabe secar, desce malhando, sabe secar Desce malhando, desce malhando, não vim olhando, desce de grão Pode o movimento, pode o movimento, pode o movimento, o copal vai de grão Mas a novinha de hoje em dia parece profissional Ela desce na pica, sobe na pica, vai devagarinho no pau Ela desce na pica, sobe na pica, vai devagarinho no pau 24 por 48, trancado com ela lagama Dá a jota, dá o cu piranha e depois me pama Dá a jota, dá o cu ver, me separei porra Vem será que a vencer é que aqui meu pirô ta se fazer Vem será que, vem será que vem, vem será que meu pirô ta se fazer Vem será que, vem será que, vem será que, vem será que Mete, mete, pode vim Nós saca na buceta, nós tira o pau e bota Ela se amarra quando vê, ela perde toda hora Essa cachorra mó piranha, safada filha da puta louca Não valeu pelo que chupa, mas tu chupa direito Então tu chupa devagar Chupa sem botar o dente pra não me machucar Se for chupa, chupa mesmo, mas vem se chupa direito Bota a boca na piroca, piranha chupa sem medo Chupa, 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 vem velha Chupa, chupa, vem velha Passa a boca suave, você tá de parabéns Mama no direito, indiferente, cobre medo Chupa, 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 vem Em bica! Abertura